Bijuquetes, bijuterias e acessórios. Na hora de você comprar aquela lembrancinha, aqui você principalmente que mora no Aruan já sabe, é na Bijuquetes. Brincos, pulseiras, colares, anéis e relógios. Cachecol, chapéus, bolsas, cintos e meias. Para as meninas tem maquiagem. E para os meninos tem aqueles carrinhos de coleção da Hot Hills. E ainda, carteiras, cofre infantil, necessaire, chaveiros. A Bijuquetes, bijuterias e acessórios funciona de segunda a sábado, das 9 da manhã às 18 horas. E aos domingos, das 9 da manhã às 3 da tarde, Bijuquetes, bijuterias e acessórios. Na entrada do Aruan Boulevard. Anota o telefone aí, 4721-4225.